Oi pessoal, muito boa tarde. Vamos começar esse sabadão com basquete em Suzano Folga nesse final de semana no NBB. A rodada vai ter só o Mogi em ação contra o Bauru, eterno rival, na quarta partida seguida fora de casa. O jogo é às seis da tarde e o adversário, todo mundo sabe, é encardido demais. No primeiro turno, os dois times fizeram um jogo muito equilibrado no Hugo Ramos, decidido na prorrogação. Baby anotou um duplo-duplo, foi o principal jogador do Mogi em quadra. Mas do outro lado, o pivô Jeff Agba e o Ala Pilar fizeram a diferença no tempo extra e garantiram uma vitória apertada para Bauru, 80 a 73. Apesar de boas atuações como essa no NBB e nos jogos abertos do interior lá em Bauru, onde Mogi quase saiu com a vitória, o histórico é totalmente favorável ao adversário. Desde 2011, foram oito jogos e oito vitórias de Bauru. Para mim, um dos quatro melhores times da competição, então, temos que ir a jogar no basquete. Sabemos de nossas limitações, mas vamos a jogar. E quebrar esse tabu vai ser difícil. Mogi está sem o armador Cortes e o pivô Baby, os dois lesionados. Não importa que Baby e que Christian não estarem, mais jogadores que saem na quadra têm que fazer tudo para jogar bem. E com esses dois desfalques, Mogi fez um jogo equilibrado com a Liga Sorocabana na última rodada, fora de casa. Mas acabou derrotado por 81 a 74. Bauru venceu o São José nos minutos finais, 87 a 82. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.